Fala galera, então pessoal voltamos aqui com mais um episódio de Leste de On Earth e o que nós iremos fazer aqui pessoal, a gente vai lá na Floresta 3 pegar a madeira de carvalho e pegar isso aqui ó, pele de raposa e também para ver se eu acho essas chaves em inglês aqui, tá vendo? Que só falta elas para eu poder fazer o nosso gerador né pessoal e tá difícil demais achar isso, tá muito difícil, não tô conseguindo achar então vamos lá né, vamos lá e também o que a gente vai pegar lá também galera a gente vai pegar madeira de carvalho né, que lá também tem olha eu fiz esse troço, esse negócio aqui, essa armadilha aqui para teste né e tá aí né, essa armadilha aqui daquelas latinhas lá, o que mais é para avisar né que tá, que tá vindo o zumbi né, então vamos lá, vamos dirigir né galera vamos ir com a nossa motoquinha, aproveitar e vamos lá né galera galera eu tô pensando também em fazer e mudar algumas coisas do canal tipo assim é, eu vou postar toda semana, eu vou postar dois vídeos de Leste de On Earth esse aqui, o primeiro, vou tá postando esse aqui né, dessa conta aqui e o segundo vídeo galera, eu vou tá postando o do Android, aquele do Leste de On Earth lá o recomeço que eu tava postando, então ele vai tá voltando para o canal e também uma vez por semana galera, eu vou tá colocando um vídeo também de como baixar emulador aí para a galera do iPhone que era isso que eu tava fazendo antes de trazer o Leste de On Earth aqui para o canal então, isso, esse, ensinando a baixar emulador no iPhone eu vou trazer, vou voltar a trazer novamente galera, beleza? então, beleza então, mas isso aí eu vou tá explicando melhor para vocês depois, beleza? então vamos aqui para o, para a floresta, já tá vindo o zumbi tóxico aqui e tá, e tá, e tá, e tá uma beleza, tá travando que, que tá uma maravilha tá ótimo, ótimo essa travando, travando de jeito aqui, tô, tô adorando olha aí, olha aí, quem apareceu, ó, olha ali, olha ali, ó, que beleza, olha aí, que beleza olha quem apareceu galera, ó, que maravilha hein vem cá, vem cara, vem cá, isso desgraçado, filho da puta vem cá seu filho da mãe, vem cá seu filho da mãe vem cá, vem cá, vem, isso, isso, vem cá, vem cá seu filho da mãe vamos correr né galera, por enquanto não tem chance com ele agora não que maravilha hein, só porque eu queria tá gravando aqui só porque eu tô gravando acontece isso, que beleza é, o bunker também ainda não dá, infelizmente né galera então a gente vai tá fazendo o que galera, vamos aqui então, pra não perder e acho que vamos aqui na 2 então, fazer o que né depois eu vou tá gravando novamente, vou esperar esse, esse bicho sair dali e vou tá trazendo esse vídeo novamente na Floresta 3, beleza galera então vamos lá, vamos lá meu ainda não atualizou né, não apareceu atualização aqui ainda então tô aqui esperando que sair atualização aqui galera beleza galera, vamos vamos ver se a gente acha é a prioridade aqui é a prioridade aqui é pegar aqui e ir nos loot, nos baú a prioridade é essa então vamos ir pro meio aqui galera beleza, beleza não quero tá pegando a desse, desses bichos não não chega por trás desse aqui de boas esse já era vamos tá indo de boa aqui também esse já era achamos o loot lá não, tá uma maravilha isso aqui tá uma maravilha, tô adorando tô adorando isso aqui sabe o tanto que eu tô gostando e nada galera, a gente não acha chave inglesa aqui galera não acha só no bunker mesmo pra tá pra tá pra tá tendo alguma chance de achar porque não acha nossa, já vim várias vezes aqui nessas florestas aqui nas pedreiras nada nada de achar tá tá complicado tá complicado mas vamos lá vamos rapidão aqui tá faltando uns aqui abriu dois mostra qualquer coisa trava nisso aqui qualquer coisa trava não quero pedra não, cara isso tá pondo essa latinha aqui de boa cadê? ali tem dois ali vamos lá pegar esses aqui mesmo não dá nada não e já era vamos pegar esse aqui por trás aqui também vou dar uma finalizada nesse aqui temos mais dois ali vamos de boa galera de boas já cortamos ele no meio vamos lá para de travar para de travar é pior que trava só quando eu gravo nossa vou ver que eu arrumo aqui também não nossa que pega pedra não quer pedra não abrimos o terceiro né galera não onde você tá indo aí cara olha que maravilha olha isso olha isso vou te contar viu não quero isso isso aqui também vai dar um fim nisso enquanto achamos três né galera foi três um dois três três né acho que é só três mesmo que já é não acho então mais meio eu tô indo por enquanto é na floresta três pra pegar madeira de carvalho lá né e a pele de raposa só mais uma última volta aqui então vai ter nada não porque o nosso vídeo mesmo era ir pra lá né pessoal então aquela bicha desgramada nos atrapalhou então então voltando galera aquele assunto lá então durante a semana vai ter dois vídeos de last day on earth primeiro o last day on earth o recomeço né que é do android e o segundo que vai ser esse aqui que eu tô jogando aqui né então durante a semana vai ser last day on earth e tem mais um aqui vamos acabar com esse cara aqui e não não tem nada e durante a semana vai ser dois vídeos de last day on earth e uma vez na semana galera vou tá trazendo aqui de novo como baixar emulador no iphone beleza e então é isso então galera qualquer coisa vou tá fazendo um vídeo explicando isso melhor pra todos aí beleza é os outros jogos eu vou tá vendo o que que eu vou tá que eu posso tá fazendo então por isso que eu vou tá fazendo um outro vídeo explicando melhor pra vocês aí beleza então mas por enquanto os outros jogos que não vai tá não vai tá vindo pro canal beleza então parte de amanhã galera que vai ser que é quarta-feira né então vai começar dois dois vídeos por semana de leve dengue foi beleza pro canal e um vídeo ensinando como baixar emulador no iphone então é isso então galera um ótimo obrigado a todos muito obrigado por ter assistido aqui então a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui não A CIDADE NO BRASIL